Olá galera linda, hoje estou aqui para mais um vídeo muito legal, que é Arte na Pele. Antes de começar todo esse vídeo, já dê o seu like, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva-se, dê o seu comentário. Agora a gente pode começar, e lembrando que eu estou com a participação da minha amiga Yasmin. Olá galera, agora vamos começar? Acompanhe essa diversão comigo. Galera, a gente vai precisar dessa tinta própria para pele, gente, e a gente também precisou de um giz de cera para fazer o contorno. Eu vou fazer uma baleia na Yasmin, gente, e ela vai fazer um jacarém. Explica aí, Yasmin, sobre a tinta aí. Então, gente, a gente fez uma coisa aqui que não tinha tinta verde, podem olhar aqui. A gente misturou azul com amarela para a gente fazer a tinta verde aqui no pratinho. Olha, muito bom, então vamos começar? É. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto